Olá família e quadrinhos de cristã do Brasil, bem-vindos a mais um CDQ News, onde a gente pega as notícias mais relevantes de arte e cultura pop e entrega para você de forma condensada no vídeo só. E dessa vez eu acho que eu tenho um fungo para cada notícia que a gente vai falar. Eu preciso de ajuda, estou com todo fungo demais. Ah, e antes das notícias eu tenho um recado para te dar, porque a Editora Nemo, aquela editora nacional fantástica, deixou para a gente um livro para poder sortear para você e participar é muito simples. Você vai lá no arroba casa dos quadrinhos, vai ter um post falando de CDQ News, que a gente divulga CDQ News e simplesmente você fala qual notícia você gosta mais. Fazendo isso você já participa e você pode ganhar um livro da Editora Nemo. E detalhes, se você não conhece a Editora Nemo, você está perdendo tempo, viu? Porque é uma das maiores editoras nacionais, tem muita coisa de qualidade, entra no site da Editora Nemo, que o editor está deixando. Aqui vai escrito em algum lugar, aqui, aqui, não sei. Nemo, 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 Nemo. Ah, detalhe, para participar, obviamente, você tem que estar seguindo o arroba casa dos quadrinhos e também o arroba Editora Nemo. Bem, bora para as notícias, né? Fábio Iabu anuncia coletânea de meninos maluquinhos. Eu sou bem fã do Fábio Iabu faz muito tempo. Ele escreveu uma revista de super-herói na internet, uma do Combo Rangers, que fazia muito sucesso. Foi um dos primeiros, talvez, a colocar revistas na internet. Depois disso, o cara foi evoluindo. Ele fez roteiro de animação, que passou no mundo todo. Fez várias histórias em quadrinhos de terror, de super-herói, de aventura. E agora ele está homenageando o Ziraldo. Ele está fazendo uma coletânea de revistas chamada Meninos Maluquinhos, que conta várias versões do personagem. Desde o Menino Maluquinho no orfanato, a Menino Maluquinho robô. Meninos Maluquinhos chegam agora em maio já às bancas. A gente já pode comprar a partir de maio. Então, parece uma visão bem interessante. O Ziraldo é bem consagrado, né? Eu acho que vai ser muito legal ver essas versões diferentes. Conta aí no comentário. O que você acha do Ziraldo dos Meninos Maluquinhos? Nova série de Star Wars ganha pôster. Maio vai ser muito legal, porque além do Menino Maluquinho que a gente acabou de falar, vai ter um seriado novo de Star Wars. É isso aí mesmo, porque vai ter o seriado do Bad Batch. Se você assistiu Guerras Clônicas, aquela animação que teve temporada nova ano passado, de Star Wars, você já viu o Bad Batch, que são soldados clones que nasceram com características diferentes. Um é Fortão, um é inteligente, outro é um líder, tipo Rambo. E assim, são personagens legais. São soldados clones que nasceram com algumas anomalias genéticas, algumas coisas assim, que tornam eles diferentes dos demais clones. Eles têm um esquadrão muito legal. É tipo os mercenários, sabe? Aquele filme que tem todos os heróis de ação, só que como estabilhosa em 3D. Então, se liga aí, 4 de maio no Disney+, a gente vai ter The Bad Batch. Release The Borah Cut. Porque Borah 2 vai ganhar uma versão estendida com cenas inéditas e com os desbastidores. No Borah 2, versão estendida, a gente vai saber um pouquinho mais de como foi a gravação do filme Borah 2. Isso é repetitivo, né? Mas, por que jeito, não importa. O que acontece é o seguinte, Borah 2 é um filme que foi bem polêmico, porque o Sacha Baron Cohen, que faz o Borah, ele se colocou em umas situações meio complicadas, talvez controversas, e saiu bastante de jornal. Assim, eu gostei muito do filme, foi muito bom. Ele fala um pouquinho sobre... Ele tira talvez alguns preconceitos das pessoas e coisas ruins e expõe. Ele tem essa pegada. E Borah 2 está muito nesse nível, talvez até mais do que o Borah 1. Inclusive, teve algumas polêmicas envolvendo o governo americano. E agora a gente vai saber mais coisas. Inclusive, o Sacha Baron Cohen disse que quase morreu nas gravações, porque uma pessoa, sei lá, um negócio muito tenso, e talvez nessa versão estendida vai sair. E parece que essa versão estendida vai sair em capítulos também. Então, ou seja, não vai ser um filme grande, vão ser em capítulos. Só não tem dados de lançamento. Com certeza vai ser no Amazon Prime, porque é um filme que não sou lá. Bem, Borah 2, daqui a pouco a gente vai poder ver o Borah Cut. Que talvez seja até melhor que o Snyder Cut. Será? Deixa aqui no comentário e fala o que você acha. Era tudo o que eu queria. Google Earth agora tem função de timelapse. Timelapse é o quê? Timelapse é a gente poder ver as coisas com o passar do tempo. O Google Earth sabe o que é, né? Aquele software, aquele sistema, aquele site do Google, onde você pode ver a Terra por um satélite. Aí que tá. Agora a Google acabou de implantar uma forma de a gente poder ver também como que as coisas estão com o passar do tempo, com o passar dos anos. Ela tá falando isso aqui pra poder conscientizar as pessoas. Eu acho que ela tá certa, porque a gente tá... Não tá sendo muito legal com o planeta, né? Convenhamos aqui. Mas você consegue testar o Google Earth de forma muito tranquila, né? Tranquilo. Se eu tiver estômago forte, é clicando no link aqui desse vídeo. Tá no link aqui embaixo. Você vai achar algum lugar. E, bem, se eu tiver estômago forte, realmente, você pode ver aí a Flávia Amazônia como é que tá. Você pode ver vários lugares do mundo, na verdade. Então, o Google Earth tá com timelapse. Espero que ajude a conscientizar um pouquinho mais a nossa população, porque... O aplicativo de mangá da Jump, o Mangá Plus, agora tem versão em português. A Jump é a maior editora de mangás lá no Japão. E ela tem um aplicativo que disponibiliza alguns de seus mangás de graça. Às vezes ela lançava mangás de graça em japonês, em espanhol, em inglês. E agora começou em português também. São poucos títulos, tipo o Jujutsu Kaisen, One Piece, mas vai aos pouquinhos. Inclusive, os franceses tão meio putos com a gente, porque a França... É uma consumidora de mangá muito maior do que o Brasil. Mas, ainda não sou a versão francesa do Mangá Plus, mas no Brasil já temos. Bem, você consegue ver o Mangá Plus via site, via aplicativo de iOS ou de Android. Você pode acessar e deixar o link aqui também no vídeo, que pode facilitar, né? Se você gosta de mangá, é boa pedida. Você lê de forma oficial e gratuita. Bom demais, né? A Carrie Anne Moss foi oferecida pra ela um papel de avó, assim que ela fez 40 anos. A atriz Carrie Anne Moss, conhecida por estelar a trilogia Matrix no cinema, revelou que recentemente... Que começou a receber ofertas pra interpretar a voz em filmes logo depois que completou seus 40 anos. Durante uma conversa para a Second Street Y, com a autora Justine Buttermann, a atriz que tem só 53 anos, falou sobre sua surpresa ao ser chamada para um papel de avó um dia depois de seu 40º aniversário. Carrie Anne Moss, ela voltou a lembrar que tem muita misoginia velada em Hollywood, reforçando o fato de que atores masculinos são tratados de forma diferente quanto envelhecem. Vale lembrar que Moss, ela vai estar agora no Matrix 4, que vai lançar daqui a pouquinho. O que você acha disso, hein? Deu um trocado pra Netflix ou streamings abundantes? Porque tem muitos streamings pra pagar hoje em dia, né? Mas The Witcher acho que vale a pena, né? Você gosta? Porque saiu um teaser thriller com personagens novos, falando um pouquinho da trama nova, então parece que vai ser bem legal. Daqui a pouco vai lançar The Witcher. A gente deixou aqui um link com teaser thriller pra você poder acompanhar, onde você vai poder ver também os novos atores que estão confirmados na série, tá? E assim, The Witcher é uma série polonesa de livros que virou jogos e agora virou seriado, interpretado pelo Harry Cavill, que é um Superman, um baita ator. Os livros são fantásticos, eu já li alguns, eu amo de paixão The Witcher. E é isso aí, gente. Você pode acompanhar, se ainda não viu o trailer, a gente deixou aqui, nesse vídeo aqui fixado. Próxima notícia. Lando, 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 Nerds. Ou seria Magalúma, 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 Nerds. Bem, se você não tá ligado no cenário de cultura pop brasileira, talvez você não saiba, mas um dos maiores sites, talvez o maior site e o maior podcast do Brasil, o Jovem Nerds, foi comprado pela Magazine Luiza. Isso pegou muito, foi muito surpresa. Foi avisado agora na quarta-feira, quando o site fez 19 anos. O Baby Pazos, que é o Azaghal, e o Alexandre Ottoni, o Jovem Nerds, estão comemorando muito. E eles falaram que, na verdade, eles viraram sócios da Magazine Luizas agora. E, assim, não sabem quanto que eles venderam, mas eles falaram que vão focar 100% em conteúdo. Eu, como fã deles, estou muito feliz. E eu acho que eles merecem isso. Porque os caras, na minha opinião, mandam muito bem. Inclusive, o financiamento coletivo deles foi o maior da América Latina. Então, assim, eles estão tendo recompensa pelo que eles buscaram. Não sei qual que é a sua opinião sobre eles. Inclusive, deixa aqui também, se você não gosta deles, o que você acha, se eles não foram legais no financiamento coletivo, fala o que você acha. Inclusive, eles falaram que já vão poder focar em conteúdo. Vão fazer três podcasts de RPG, que é o carro-chefe deles, que é um podcast que tem uma superprodução. E vão começar a focar em jogos índios também. Se você gosta deles e quer produzir jogos índios, por falar nisso, o Vinho vai falar um pouquinho do tag digital pra você agora. Quem sabe você não comece a se preparar agora e daqui a um tempo você vai estar trabalhando com o Jovem Nerd, fazendo um jogo, sei lá, do Ozob. E aí, calma aí. Assim vai dar spoiler de toda a história. Eu sou o Vinho, o skatista em cima desse hexa-board. E hoje eu vim te explicar como você pode contar histórias e criar suas próprias animações, assim como esse trecho que você acabou de ver. Aqui no Pátio Digital Academy, nós te ensinamos como criar seus próprios jogos e animações. E para saber como contar as histórias que envolvem suas criações, uma ferramenta essencial é a narrativa visual e a criação de storyboards, que são sequências de esboços que contam uma história de forma totalmente visual, com imagens. Você vai aprender a escrever roteiros, técnicas de animação, transições, jornada do herói e mais um monte de conceitos que são essenciais para que as histórias que você quer contar sejam bem transmitidas. Tudo isso com exemplos e referências bem conhecidas e atualizadas. Estou ansioso para ver todas as histórias incríveis que você tem para contar. Até logo! No último dia 14, Netflix fez um evento com jornalistas para falar tudo o que vai lançar nacional e internacionalmente. Tem vários filmes, tem muita coisa legal, vai ter, para quem gosta, filme com o Leandro Hassoun, vão ter algumas coisas internacionais que a gente já sabe, The Witch que a gente falou que é agora. A lista toda de tudo que a Netflix pretende lançar é aqui na descrição desse vídeo. E assim, peraí, a gente tá falando muito da Netflix, né? Ô, patrocina a gente, Netflix! Algo triste para não me admitir, mas é verdade. Star Trek vai ganhar um novo filme em 2023. Isso aqui não é Jovem Nerd não, isso aqui é Star Trek, viu? Em 2023, a Paramount confirmou que vai ter um filme novo do Star Trek. E também confirmou que o diretor vai continuar sendo o J.J. Abrams. Só que a única coisa que a gente tem até agora é que o J.J. vai ser diretor e que vai ter um novo filme. Sem mais informação nenhuma. Pelo menos a gente sabe que daqui a dois anos vai ter Star Trek que a gente assiste, né? Então, vida longa e próspera. Eu não quero que você perca sua cabeça sentindo velho, mas... Game of Thrones acabou de fazer 10 anos da sua estreia. Game of Thrones foi um seriado que colecionou muitos títulos, como, por exemplo, de seriado mais assistido de todos os tempos e também de seriado mais peranteado. No seu episódio final, ele conseguiu 19,3 milhões de espectadores só nos Estados Unidos. Isso é muita coisa. E hoje que a gente está em pandemia e as pessoas têm mais streaming, a gente não tem esses números. Game of Thrones não tem continuação ainda. Não tem continuação canônica, porque o Martin ainda não escreveu o livro. O livro está sem final. Mas vão ter alguns spin-offs em televisão e vai ter spin-offs também em teatro. Enquanto as coisas novas de Game of Thrones, a gente tem que maratonar, né? E... Os Lannisters sempre pagam suas dívidas. Gundam finalmente tem diretor revelado. Se você não conhece Gundam, eu vou te explicar. Gundam é, talvez, um dos maiores séries de robôs gigantes de todos os tempos. Está desde os anos 70 passando no Japão. Tem anime, tem mangá e é muito relevante. O japonês gosta tanto de Gundam, mas tanto de Gundam, que fez um Gundam gigante. Mostra aí na tela, o diretor. É mais ou menos o Gundam, né? Porque ele fica meio paratão lá. Mas isso não importa. Isso quer dizer que o Japão tem muita amor com o Gundam. E, sinceramente, eu também tenho. Gundam é muito relevante. Inclusive, o que no Brasil fez muito sucesso o Gundam, o Wing, que passou no Cartoon Network. E também no Crunchyroll e Netflix, tem versões de Gundam. Na verdade, Gundam é uma franquia com vários tipos de programas diferentes, com vários tipos de séries diferentes. O diretor de Gundam vai ser o Jordan Vogue Rogens. Eu acho que é assim que fala. O diretor vai deixar escrito aqui. Que é o mesmo de Kong e Ilha da Caveira. E o filme vai sair pela Legendary Pictures. E, sim, gente. É uma adaptação de anime da Netflix. Eu sinto muito. Bem, o criador de Gundam é um desenhista muito, muito perfeccionista. Ele estudou muito o comportamento de máquinas para poder criar os robôs gigantes de forma correta. E se você também... Olha o Jabá aí. Pá! Jabá desprevenido. E se você também gosta de desenhar, já pensou no curso de desenho artístico da casa? Porque se você quer materializar os seus sonhos, se você quer materializar seja uma história em quadrinhos, seja desenho, seja o que for, o curso de desenho artístico da casa dos quadrinhos pode te ajudar. E esse aqui foi mais um CDQ News. Obrigado demais por ter assistido o vídeo até aqui. Se ainda não deixou o comentário, o like, faz isso, por favor. Não esquece de participar do sorteio que a maravilhosa revista Nemo está fazendo para a gente. Então, para participar, não esquece. É só ir lá no Instagram, arroba a casa dos quadrinhos, e falar qual notícia você gostou mais, que te deixou mais empolgado. Só fazer isso e você já está participando. Então, até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.